Criminosos trocaram tiros com a polícia depois de roubar uma joalheria no centro de Goiânia. Dois morreram e três só foram presos. A reportagem é do Fred Silveira. Balança! Um dos homens suspeitos de assaltar a joalheria no centro de Goiânia morreu nessa casa no setor universitário na capital. Segundo a polícia, ele tinha 19 anos e estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. Ele usou essa moto e também a arma do vigilante da joalheria para atirar na equipe do giro. Foi encontrado com esse primeiro indivíduo que confrontou com a equipe do giro uma arma de fogo, arma do vigilante da joalheria, com outro indivíduo que foi prendido um revólver calibre 38 também e foram recuperados os telefones das vítimas que foram subtraídas no momento da ação. O segundo suspeito do assalto à joalheria confrontou com os policiais aqui nessa área de mata que fica na Vila Roriz, ao lado da BR-153. Segundo os policiais, ele não é daqui e teria vindo do Rio de Janeiro só para cometer o assalto. Acreditamos que dois indivíduos desses que vieram praticar essa ação são do Rio de Janeiro. Essa informação ainda não está precisa porque me parece que um deles utilizava documentação falsa. Ao todo, a polícia prendeu três pessoas e dois morreram no confronto. O carro, utilizado na fuga dos criminosos, foi abandonado às margens da BR-153 no setor universitário. A polícia técnico-científica fez a perícia tanto na moto quanto no carro para identificar as digitais dos bandidos. O valor em joias levado pelos criminosos não foi divulgado pela polícia, que acredita que a intenção do grupo era fugir de Goiânia e levar os produtos do crime. Na joalheria, os bandidos também renderam um policial militar que estava no local como cliente e levaram a arma dele. As imagens das câmeras de segurança do comércio, que fica no centro da capital, registraram o momento que os ladrões chegam e rendem todos que estavam no local. A polícia acredita que, além dos homens que morreram e dos que foram presos, outras pessoas também podem ter ajudado o grupo. Sabemos que tem mais duas pessoas envolvidas na ação diretamente, que ainda estamos em diligência na sua procura, já estão identificados. E existem mais dois indivíduos que estão detidos nesse momento, vão ser apresentados, que provavelmente estavam dando suporte à ação criminosa. Bandido aqui não se cria, né? Parabéns para a polícia.